Música Olá senhoras e senhores, aqui quem está falando é o Prisioneiro Patife Estamos de volta com The Escapes na terceira prisão Gente, eu nem lembro mais, faz tanto tempo que eu não gravo The Escapes Queria pedir desculpa pra vocês pela demora, eu estava com realmente saudade de trazer Mas o tempo estava bem curto, realmente vocês podem ter visto que caiu um pouquinho a quantidade de vídeos Mas realmente é porque eu estou bastante sem tempo Mas hoje estamos de volta aqui, já começou aqui na primeira reunião do dia E os Shakedowns hoje vão para o Gable e o Baixa Memória Ok, nós estamos tranquilões então, deixa eu ver o que o Ambu está vendendo Pregos, Revista Madeira e Magic Kit Eu preciso na verdade ver como é que estão minhas coisas Lá na minha cela, eu não lembro qual o nosso nível de itens Eu acho que eu cheguei a construir uma segunda grade, uma grade reserva pra eu subir lá pro teto Eu preciso testar, estamos aqui no dia 12, a gente trabalha como chapeiro lá, né De metal e pans Tá, hora do café da manhã Antes de ir, eu tenho uma bolsa de contrabando aqui com wall block Eu tenho file Ok A gente precisa realmente ainda repensar como é que a gente vai fugir Hoje eu vou trabalhar, galera, e a gente vai desenhar um novo plano de fuga Ou eu podia tentar arriscar, né Aquele jeito que eu falei esses dias pra vocês Deixa eu pegar aqui esse negocinho e vir comer por aqui Ok Eu preciso ficar bem forte, né Bem forte e bem inteligente Deixa eu ver como é que tá A gente tá 83 barra 70 Tá fraco Eu preciso ficar mais forte e mais inteligente Então acho que talvez hoje seja um bom dia pra gente ficar boladão no jogo, certo? E Deixa eu ver só o gravador aqui, dividir se tá tudo certo, galera Tá, beleza Então hoje é um bom dia pra gente ficar boladão no jogo Ficar fortão E talvez pra daqui nesse tempo aqui a gente tentar começar a fugir, certo? Vamos lá pro nosso trabalho de metalúrgico E eu vou fazer placas de carro, né E tal Mano, eu precisava começar talvez a socar policial Então pra isso eu ia conseguir descolar uma arma nova Pra descolar alguma chave Caralho, é realmente bem difícil mesmo Eu não sei o que fazer, pra ser bem honesto Mas tudo bem, vamos lá Vamos fazer isso aqui É mais importante eu trabalhar Do que eu pensar em Olha, mano, se eu vou no ritmo não dá misclick, né Que legal Pega mais seis, ok Então É legal esse trabalhinho, né É um trabalho mais tranquilo E paga bem, é o que importa Dinheiro ainda é um problema Eu não tenho amigos na prisão também O que também é um problema Cara, olha, tem uma grade vazada ali, ó Caralho, essa grade aqui pode ser minha solução também, né, gente Se eu conseguir dar um jeito de sair da cela Caralho Caralho, agora que eu me liguei nessa grade aqui, ó Isso aqui pode ser minha saída, galera Essa grade aqui, eu corto ela, passo reto Deixa eu ver se as portas ali estão abertas E vou até o muro Eu consigo chegar no muro, caralho Esse pode ser meu caminho de saída E é rápido Eu só precisaria, no caso, descolar alguma saída Eu já acabei o meu trabalho de metalúrgico E aí eu só precisaria, talvez, sair pelo teto, mano Caralho, eu posso sair pelo teto, mano Deixa a polícia passar por ali Eu quero subir na... aqui Ah, e se eu vier por aqui, mano? Caralho Tá, vamos fazer um teste, galera Peraí, eu preciso de coisa pra cortar Então eu vou pegar... Eu precisaria de mais um file, se eu achar Vamos ver se eu acho lá na cela de alguém Ou de alguém pra vender Mais um daqueles files pra eu... Caralho Se eu conseguir, talvez, cortar aquela grade ali de cima Tem barbante, tem... Sock e sabonete Eu vou fazer uma Sock Mace Peraí Deixa eu construir a massa de mão Beleza E aí a gente vai equipar ela, tá Só por via das dúvidas Eita porra, se ligou O diretor Jeff Lamp Deixa ele passar Ok, a gente abre essa aqui Mano, no meu período livre Hoje tem um combi blade ali parado Vou deixar ele ali por enquanto Não vou mexer nele não Porque vai que... Ih, caralho, vai dar merda Beleza E aí, Mark Zero Tudo bem, querido? Tchau Caralho, apareceu a sujeira do nada, velho Tá, chamada da tarde Ok Eu realmente acho Talvez seja uma boa ideia Eu tentar fugir pelo teto agora Porque eu já escolhi uma grade Que tá com um negócio ali Que o terror tá vendendo O terror tá vendendo, meu filho Ai, crowbar Eu posso... Crowbar é arma Eu acho que crowbar é arma Eu posso dar crowbar só pra bater, né Que merda, viu, mano Caraca, galera Mas realmente aí eu vou... Deixa eu ver aqui Crow... É... Como é que é o nome do jogo mesmo? Escapist Escapist Wiki Eu nem vi se ele vai olhar a minha célula Mas foda-se também Eu vou... Eu vou ver se a crowbar eu consigo usar Eita, pô, galera Perdão, olha Pulou um plot de vírus aqui na tela Porque como eu tô abrindo a internet aqui Eu fudi tudo Tá, crowbar, crowbar, crowbar Eu não tô achando o crowbar Eu queria realmente saber Pra que que serve a porra do crowbar Mas tudo bem Velho, a gente poderia, então Tentar subir aqui no teto, ó Vamos arriscar, vamos arriscar Foda-se Eu vou pegar a razor blade Eu vou pegar a faca Ok Aí a gente vai pegar isso aqui Tampar Eu quero só conhecer o que tem, galera Provavelmente vai dar merda isso aqui Não Preciso descer de novo Ok Aí a gente tampa aqui Deixa o guarda por ali passar Ok A gente tira isso daqui E recoloca Sobe aqui Ah, eu preciso de chave pra cá, né? Que merda Talvez eu consiga abrir um outro pico ali em cima, né? Mas aqui absolutamente não é uma opção Deixa a galera passar ali Eu posso mexer a mesa de lugar A série é minha Eu tô redecorando Ah, o que eu posso fazer? Talvez você já tentar abrir essas graças Ah, aqui tem um stash de prisioneiro Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui Vamos ver Eu precisava talvez de mais cortadores Essas coisas, né? Chave de fenda e tal Aí eu posso começar a desenvolver um caminho Pela tubulação de ar, né, galera? É sempre uma ideia Eu pego faquinha lá A faca é fácil de descolar E a gente vai começando a Arrumar esse... Puta, mas caralho Demora muito isso aqui, velho Eu vou precisar de... Ó, de 72 com a file Vai pra quanto? 64 Ah, não, mano Mas eu não vou gastar file pra isso, não Deixa eu sair daqui Talvez seja uma opção Talvez seja uma opção Ô, filho, desce Vamos ver Eu vou precisar... Então, caralho Vamos fazer o seguinte O plano agora vai mudar completamente Eu quero começar a andar pelos tubos de ventilação da prisão Pra isso eu vou precisar descolar um monte de item Eu nem testei a Razer Blade pra ver se ela funciona pra isso Deixa eu ver Não, provavelmente não, né? Vou trocar essa bosta por aqui Eu acho que Razer Blade é pra fazer facas, caralho Eu preciso ir lá pra refeição Opa, só antes deixa eu passar aqui pelo Harden Nada que eu precise, ok Vamos lá se alimentar, foda-se A gente podia... Desculpa, cara Eu tô atrasado Eu não posso perder a hora também Os caras são chatos, né, velho? Cara, eu posso realmente pensar aí Numa maneira de subir no duto de ventilação E por lá a gente começar a desenhar um caminho por dentro da prisão Eu vou precisar descolar umas facas aqui Deixa eu vir aqui e pegar umas facas, então Por enquanto só, né? Que eu ainda não decidi o que eu vou fazer Beleza Vamos sentar aqui e vamos começar a comer Vai ter, acho que, mais um período livre Vai ter período de exercício e tal Agora é o período de exercícios Vamos lá Eu preciso ficar mais forte de qualquer maneira Então é uma boa ir lá pra treinar, né? Vamos lá Deixa eu treinar aqui e fazer algumas... Um supino reto Pois é, agora eu sou o cara da academia Eu sei o que eu tô fazendo aqui, rapaz Supino reto Vai, brother Caralho Aí eu tô tentando pegar bastante força Eu precisava, na verdade, dar uma estudada também Ficar inteligente Mas isso só é momento livre E aí a gente pode começar... Cara, a fuga pode ser pelo teto Eu precisava descobrir Eu tô ligado que ali em cima Tem uma escada que me leva pro teto Eu acho que é aquela ali que tem aquele stash, inclusive Aquilo pode me ajudar Aí eu pego o stash Eita, pô, os caras começaram a tretar do nada, mano Meio que tava de boa ali Saiu dando porrada na galera ali Celo, cachoeira A polícia não tá fazendo nada, mano Caralho Ah, tá Aí, bom policial em cada um Desmaiou os caras O Mamute tá com o isqueiro O Lipão tem um donut Mints E playing cards Não quero nada disso Tchau Hora do banho É a hora mais feliz Vamos tirar a cacota do nariz Caralho Bom, pessoal Então eu acho que talvez seja uma mudança de planos interessante, né, mano Começar a tentar me locomover pelo teto da prisão Ainda é só o Harden Caralho, normalmente são dois prisioneiros que vendem, né Dessa vez tá só o Harden Que estranho, mano Ai, ai Deixa eu ir passando a bilada em todo mundo Passa a bilada em todo mundo Passa a bilada em todo mundo Passa a bilada em todo mundo Essa mudança de planos me pareceu interessante Eu tento fugir pelo teto Cortar aquela grade E cavar pelo chão Eu tenho a pá Eu vou precisar de alguma coisa pra cortar a grade Pra isso eu preciso de mais file Tá, momento livre da tarde Vamos lá pelo produto de ventilação Então vamos começar a cortar E ver o que a gente descola Bom, tô no meu quarto Tô de boa Estou comportado O meu medo é essa grade aqui quebrar Porque eu tô ligado com essa porra quebra Isso aqui se quebrar Vai dar uma dor de cabeça do cacete Vem, vamos só cortar com isso aqui mesmo Com a faquinha de boa Caralho, a hora que ele pega a faca com duas mãos Ele vira uma tesoura na mão do meu personagem A faca, né, viado? Cê é louco Tá, eu vou cortar aqui E a gente vai começar É bom que aqui já vai liberar um baita espaço Pra eu andar pelo produto de ventilação E aí eu já vou conseguir chegar em alguns lugares Tipo ali no da frente e tal Ó, eu vou conseguir acessar a prisão ali Pelo produto de ventilação também É, essa ideia é boa, velho Montar um caminho aqui Se der alguma merda Se a polícia descobrir Eu vou dar load, tá, pessoal? Porque Cê tá louco Eu vou perder todo esse progresso aqui Apesar que nem tem muita coisa Mas por via das dúvidas Eu prefiro evitar a chance De perder o progresso Que eu já tenho no jogo Ninguém entrou no meu quarto Beleza Porque eles não entram Assim a troco de nada, não Beleza Então cortamos uma grade Eu posso agora circular aqui Por cima desse duto de ar-condicionado A gente tem acesso a outras celas ali E tem Aquilo ali que é uma escadinha Eu vou abrir esse caminho aqui Eu acho que ali vai ser a minha fuga Se não me engano À noite eles ligam os holofotes ali Eu passo com a roupa de policial escondidinho Ó, a gente vai conseguir dar uma boa adiantada Nesse processo aqui já Só na faquinha, né? Aí eu guardei a minha file Pra construir ela com ela Depois eu construí o O cortador de grade Porque lá fora eu vou precisar de um negócio melhor Beleza Eu tô 100% exausto Eu vou sair daqui e deixar a faca Ah não, tem uma faca bosta, né? Essa é a bosta? Essa tá quebrada Vai lá embora, vai Beleza Arrumamos tudo Deixamos tudo bonitinho A gente vai guardar a nossa faca aqui Molecada E vamos agora dar uma descansada Pra cortar mais durante a noite Talvez Deixa eu ver se eu consigo Vai dar 10 horas Ih, caralho Tá Só que mês Nada que eu queira Ahn Eu acho que eu vou estudar um pouquinho aqui Antes de dormir Um pouquinho de inteligência que eu ganhar aqui Tá valendo, né? Fica com 99 Vai, filho da puta Ih, acabou Chamada noturna Eles vão revistar alguns quartos Pode até ser o meu sem problemas E galera Esse vídeo aqui Ah, hoje aliás É bom já falar pra vocês Vai ser um dia que eu vou trazer todas as séries que estão pendentes A gente vai ver o feedback de todas Então eu vou trazer ele Terra Tech E mais uma série que tá pendente Eu não lembro qual é E a gente vai ver quais séries Acho que o Chrome Squad E a gente vai ver E a gente vai ver quais séries que continuam Quais séries que param E por aí vai Beleza? O Jack tá vendendo Super Cola É importante eu ter Ahn Mais só Beleza Tem o martelinho também Mas eu não sei se eu preciso do martelinho Vocês provavelmente pensam que são espertos Vocês pensam que a prisão é uma piada O que tá falando, parça? Tá bêbado Vai, vai dormir Ah, pô Essa história é de negócio Cheio de negocinho aí Na prisão Então beleza Ahn Eu vou guardar a Super Cola Porque daqui a pouco talvez eu precise fazer mais Uma grade, né Porque como eu tô indo pelo teto A grade destrói Eu tenho papel higiênico já Então eu já tenho o suficiente Pra fazer um papel machê E galera A gente vai parando por aqui Mais esse vídeo Rapidinho Só pra ver como é que tá Se vocês ainda gostam da série Se vocês ainda querem que eu traga Se vocês quiserem Não esqueçam de deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Aparentemente a fuga pelo teto É uma boa opção E vai ser a que a gente vai usar hoje Então é isso aí pessoal Quer que a série continue Se você quer que fortaleça ela Não esquece de deixar o seu joinha Seu comentário E sua dica De como eu posso fugir desse lugar Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu